Salve Gamers, aqui quem fala é o Andrei E hoje eu tô aqui com vocês pra um vídeo de Minecraft Command Blocks E hoje eu vou ensinar a vocês como conseguir itens de Avatar Sim, Avatar Pra quem nunca viu né É de um youtuber gringo, que acho que poucas pessoas conhecem Eu achei ele, fiquei pesquisando e achei ele Mas pra você galera, você, pera aí Pra você poder, pra você poder conseguir esse poder Você vai precisar digitar aqui ó, o comando chamado Espera, aí Barra give Esse é o nick do Minecraft Que o meu é o Andrei e o E3E Comand com dois M's E o D é mudo Underline Block Bem, você vai digitar, vai dar um enter E você vai conseguir seu bloco de comando Aí você vai botar ele no chão E vai colar o comando que vai tá aqui na descrição do vídeo E ativar E ativar Bem galera, agora tá aqui Aqui do lado vai aparecer um nome chamado Benders Eu, por enquanto, não sou nenhum Você vai pegar a armadura toda full couro E os seguintes elementos Um bloco de grama Um fragmento prismarínico Um magma cube E uma goldstone Bem, assim Se você pegar Uma bota de couro E um bloco de grama Peraí Então deve ser É galera Armadura de ouro Por isso que não tava funcionando Armadura de ouro Viu galera Desculpa aí É porque Faz tempo que eu não vejo esse comando Mas aí foi armar As botas da terra, né Vou colocar elas aqui Barra Game Game Mode 0 Vou bichê-las Estão vendo ali que meu nominho Ficou Verde, né Isso acontece Não com oito Ponto set Ponto oito Ponto set E não com oito Ponto oito Bem Pra você usar os poderes É o seguinte Se você Olhar pra baixo E dar um Pular Ele vai fazer Meio que uma Manipulação De terra Olha que legal Manipulei a terra Pior que ela sai do chão De verdade Que legal Outra coisa também É que você pode Meio que Fazer uma barreira Se olhar pra cima Você vai fazer uma barreira Pronto Peraí galera Deixa eu pegar aqui Um spawn de Porquinhos Tá Bem Eu já usei esse poder Agora Se eu usar Calça de ouro Fragmento Três marínico Vai formar As águas Da Calça de água Aí galera É assim Vou sumar um Mob aqui Se eu bater nele Pera Ele faz meio que Escova de gelo Pra prender o mob Só que ele Ele não prendeu Prende Perninho Prendi ele Ó Dá pra você pegar um monte Aqui E prender Toda de uma vez Ó Pronto E outra coisa Mano Peraí Vocês vão Vocês vão Adorar isso aqui Peraí Se eu tô usando Fio Você já sabe Né Aí galera Ó Eu afasto a água Olha Ó que top Mano Eu 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 Meio que tiro a água Do meu caminho Tipo O cajado de Moisés Olha Aí se eu passar correndo Assim eu posso Desintegrar o mar Ó que legal Não Dependendo do tamanho Né Ó Que legal Galera Ó Tava cheião De água Aí ó Só essa parte Que não ficou Ó Se eu sair Ela volta Porquinho Ó Porquinho A família De porquinhos Aí ó Aí ó Aí ó Eu saio de lá Você fica com água Que legal Bem Também galera Tem o O capa Ó Deixa eu tirar aqui Né O O chess play De o crime de magma Formar O O de fogo O de fogo Ele é assim Se eu olhar pra baixo Peraí Acho que é só no game mode zero Ah galera Não funciona Eu não sei por que Que não tá funcionando Acho que é Tipo alguma coisa de slot Será? Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Hum Não tá funcionando Mas Tudo bem O outro poder é assim Se eu olhar pra cima Você vai ganhar Fireballs Olha Muito rápido Você pode tacar Fireball Uhul Uhul Vai tacar Fireball Fireball Fireballs Fireball Morre Morre Porquinho Ah 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 Eu tenho Faria resistência Também Hum Hum Eu fiz bobeira Aqui Cês viu Né Galera Desculpa Se eu Tô 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 O capacete de ar O capacete de ar É muito bom É um dos melhores Dito pelo Pelo Cara lá Ó Se eu olhar pra cima Ele ganha esse Google GIST STROLL Que ele meio que tá Se eu segurar a parte de uma entidade Ó Tá com meio que um poder nele E ó E ó Pum Igual é Se eu olhar pra baixo Eu posso voar Voar Subir Subir Ir Por onde for Só se eu olhar pra baixo E ó Que legal Não Não tomo dano de queda Eu não tomo dano de queda Acho que vocês não tão vendo quase nada Porque ficou a noite Peraí Barra Time 7 0 Acho que agora vocês tão vendo É Ó Tchul Yeah Galera esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixem o gostei Adicione o vídeo aos favoritos Que vai ajudar muito na divulgação Eu espero que vocês tenham gostado Até mais e tchau Tchau